Bem, amigo do Diário Esporte Clube, hoje a Pelada do Tatu vem trazer um futebol diferente. Um futebol forte, agressivo, mas de muito bom humor. É o primeiro festival de metal e futebol de Teresópolis e o Metal Ball começa com duas equipes incríveis. O Thresh Voadora contra o Quebra-Ossos, duas equipes de Arrebentar. Vamos mostrar lances intrigantes e sonoras incríveis pra você. O Thresh Voadora contra o Quebra. E o Ralf tá aqui assistindo o Metal Ball e dando graças a Deus que tem essa grade aqui, né, Ralf? Porque realmente é a bola que sofre. Só tem perigoso aí, cara. Os caras, é canela, é voadora, vale tudo, vale tudo, mas é tudo bem, tudo bem. Você acha que o metal com o futebol dá muito certo, não? Tem tudo a ver, cara. Rock and roll, bola, é tudo, tudo, tá valendo tudo. Fábio, o que que acontece? O sob-seco tá tomando no... Manda enfiada, rapaz. Isso tem peladeiro aí, rapaz. Deixa eu ver pra tudo disso aqui, olha aqui. Isso é um peladeiro, rapaz. Derek, você tomou o drible da vaca. Vai botar a vaca no churrasco? Não, isso é uma tática. Isso aqui foi o corte escorpião. Ele ficou desnorteado aí, ó. A bola foi pra frente, é gol. É isso aí, o metal e o futebol, tudo a ver, mas só volante. Só volante porque quebra perna, quebra joelho. Esse estilo boliviano, zen, pro gol, você não acha muito ruim, não? Não seria melhor um Pantera, é... Patriot Kings 2-1? Não, meu único problema é que eu sou cego. Acabou, acabou! Eu não posso jogar com óculos, aí eu vejo duas bolas numa nuvem, aí eu... Me jogo na bola. Se der certo, deu. Se não deu, não deu. Não, meu único problema é que eu sou cego. Não, meu único problema é que eu sou cego. Chegamos aqui na esposa do volante quebra-ossos. Não é temerário se jogar contra Delex, né? Que normalmente ele é um assassino do brujeria no futebol, não é complicado? É, acho. Acho sim. Você recomenda jogar contra o Delex, não? Não, não. Não, porque ele é bruto. Metal e futebol é assim, gente, é só volante. E aí? E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E quem disse que eles aguentariam uma hora de pelada? Mostra ali, Rodrigo. Olha a quadra vazia. Depois de 55 minutos de futebol, eles querem mais, é, cerveja e metal. Depois de uma pelada de muita canelada, quebra-ossos, os gladiadores do metal chegaram. Aonde interessa? Que é a churrasqueira. Tades, como foi a pelada, apoiou muito. Pô, pelada muito boa. Delex sentou na porrada, mas tá bom, compensou. E agora a cerveja? Agora só a cerveja pra animar, pra repor as energias. E Delex, depois de bater em todo mundo, achar que tá no campeonato de jiu-jitsu, agora tá repondo as energias com pão e carne. Oi. Como foi a pelada, Delex? Maravilhosa, né? Meu time é campeão. Time quase invicto. A gente deixou fazer o gol, mas eu queria sair com o meu churrasquinho. Olha, Delex. Deu muito, hein, meu amor? É isso aí. Nesse clima de amizade e muito rock'n'roll, termina aqui a reportagem da galera do metal e futebol. É isso aí. É isso aí.